Olá, eu sou a professora Maria Cristina Elias Esper Estival, sou funcionária pública, sou pedagoga da rede estadual do Paraná e da rede municipal há mais de 23 anos e sou professora da Universidade de Tuiuti nos cursos de pedagogia e de psicologia. Bom, para trazer para esse evento que pregoa toda a discussão em torno da questão dos direitos humanos, eu trago um dos resumos para esse evento intitulado Programa de Desenvolvimento da Educação, que é o PDE do Paraná, do Estado do Paraná, possibilidades e contradições no debate das violências e direitos humanos. Bom, essa pesquisa, na verdade, ela é um recorte da pesquisa do estágio de pós-doc realizado na Universidade de Tuiuti do Paraná, finalizado no ano de 2016 a 2018. Bom, essa pesquisa, ela na verdade foi uma continuidade da tese efetivada no ano de 2013, finalizada a pesquisa pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e, realmente, como pesquisadora, eu achei realmente necessário rediscutir e dar essa continuidade para um debate muito pertinente da formação de professores como política pública dentro do Estado do Paraná. E essa política é justamente a questão da formação de todos os profissionais da educação por uma lei, a lei intitulada da implantação de 2004, foi uma lei que justamente faz todo o subsídio para os professores, profissionais da educação no Estado do Paraná. E para desenvolver essa política pública dentro do Estado, é preciso que os professores, que eles, nessa dimensão desse programa de desenvolvimento, pudessem estar disponíveis a fazer toda a sua formação e essa formação possibilitou que eles também pudessem ficar afastados e sempre muito vinculados a uma instituição de ensino superior, a qual eles teriam um projeto e, dentro desse projeto, a possibilidade, no final desse projeto, é efetivar o seu projeto de intervenção. Então, foi baseado nesse projeto de intervenção em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, na época, a Tecnologia de Ensino Superior e também a Secretaria de Educação do Estado do Paraná, juntamente com as instituições de ensino superior, o qual os professores elaboraram os seus projetos. Então, eu pude estar analisando em torno de 189 resumos científicos, todos eles hoje estão contemplados dentro de um caderno que a gente chama de caderno do PDE, publicizados, e esses trabalhos são produções realmente onde elas puderam estar discutindo questões desse período, que é a questão da violência e também em torno desse trabalho, que é os direitos humanos. Esse período analisado foi o período de introdução dessa política no Estado do Paraná, que é desde 2007 a 2014. Foi o período recorte que eu pude realmente analisar todo esse acervo e, dentro desse acervo, os resumos que estavam realmente dentro das temáticas da violência e dos direitos humanos. O que eu pude analisar é que, dentro de todas as áreas, são profissionais de educação, nós temos dentro da área de pedagogia, gestão, ciência, formação em biologia, história, todos esses profissionais, matemática, todas as áreas afins, todos esses debates perpassavam por essa discussão. Ou seja, a gente percebe que, realmente, no Estado do Paraná, há uma demanda muito grande nesse período, fruto, é claro, dos debates de âmbito nacional e que possibilitaram realmente os professores do Estado do Paraná estarem realmente nas suas indagações e questionamentos, está possibilitando esses debates, até por uma demanda de âmbito nacional e, sobretudo, do próprio Estado do Paraná, com a necessidade de discutir temas de direitos humanos e de violência. Então, nesse resumo que eu trago, que é o recorte dessa pesquisa do estágio pós-doc, é justamente você pensar que esses profissionais dentro do Estado do Paraná trazem, dentro de seus projetos de intervenções, temáticas que estão extremamente relevantes para essa discussão. Muito obrigada.